Líderes religiosos, como pastores, ministros de igrejas, deixarão de ter isenção tributária sobre os salários. Ou seja, desde 2022, por uma decisão tomada no governo Bolsonaro, não há incidência de cobrança de imposto de renda sobre salários de líderes religiosos. Diferentemente do que acontece com qualquer trabalhador ou trabalhadora brasileiro que tem o imposto de renda descontado no seu olerite. A repórter Yasmin Costa vai explicar essa medida para a gente, que está sendo interpretada por determinados líderes, especialmente de igrejas evangélicas, como um ataque do governo às igrejas. O governo diz que está simplesmente cumprindo, por meio da Receita Federal, uma determinação feita pelo Tribunal de Contas da União. Yasmin Costa. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Rafael. Para você também, para a Lívia, para todo mundo que está acompanhando o Jornal da Manhã. Essa decisão da Receita Federal já causou atrito imediato, reação imediata dentro do Congresso Nacional. É como você disse, a Receita revogou uma decisão de 2022 que concedia isenção tributária para esses salários de pastores, ministros e garantia ali que eles não pagassem esses tributos que incidem sobre o salário do trabalhador. E a Receita Federal revogou essa decisão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando que já estava, esse processo já estava em análise e que houve algum tipo ali de, foi considerada atípica essa determinação feita pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí a Receita traz essa revogação. Inclusive, a Receita Federal afirma o seguinte, que essa revogação segue os parâmetros que foram indicados pelo Tribunal de Contas da União. E aí o Tribunal de Contas da União emitiu uma nota para dizer o seguinte, que ainda não deu nenhum parecer com relação a esse caso. Sim, está fazendo uma análise, mas ainda não deu nenhum parecer. A gente separou, inclusive, esse pedacinho da nota do TCU falando sobre esse caso. O TCU fala o seguinte, esclarece que esse é um assunto, que o assunto é análise, está em análise num processo, sob a relatoria de um senador, de um ministro, Aroudo Cerdas, Cedras, melhor dizendo, mas ainda não tem uma decisão. O TCU ainda não tomou uma decisão. Ou seja, essa revogação de Aroudo Cedras é justamente uma decisão que ainda vai ser tomada dentro do TCU. E a Receita Federal já tomou a decisão de revogar a determinação feita pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Comecei aqui falando, né, Rafael, que tem reação imediata dentro do Congresso Nacional. As bancadas evangélicas emitiram uma nota, a Frente Parlamentar Evangélica da Câmara e a do Senado emitiram uma nota dizendo que são contra essa medida adotada pelo governo Lula. Inclusive, a gente também separou essa nota que diz o seguinte, que os parlamentares que subscrevem a nota esperam que o governo repense a decisão, pois ataca o segmento cristão como um todo e nunca será uma atitude condizente com quem prega a pacificação e, na prática, comete atos de perseguição. Essa é a nota da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, que avalia que essa é uma forma de perseguir o segmento religioso. Claro, vale a gente lembrar que o governo do presidente Lula tem tido uma série de atritos, tem tido dificuldades com pautas muito ideológicas, principalmente quando leva para o Congresso Nacional, tem ali atritos diretos com a bancada evangélica e agora, com essa medida de acabar com a isenção tributária sobre a remuneração desses líderes religiosos, isso traz ainda mais calor para esse debate e a gente já vê a sinalização de que as bancadas não estão satisfeitas e querem a reversão dessa medida adotada pelo governo do presidente Lula. A gente vai seguir acompanhando, vendo toda essa repercussão, que sem dúvida, né, Rafael, vai ter repercussão e reflexo ali no retorno das atividades do Congresso. Sem dúvida alguma, até porque o governo vinha tentando fazer uma aproximação com esse segmento majoritariamente oposicionista, né, governista ao longo da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar para ver qual é o tamanho da onda que isso pode provocar, especialmente na volta do recesso no Congresso Nacional.